Aqui mais uma das várias esculturas, pode-se assim dizer, referentes à fauna aqui da zona. Dá uma pequena explicação, lá atrás também estava a raposa, mas eu não filmei na verdade, para terem uma foto. Filmo depois no regresso. Parece que temos aqui mais qualquer coisa. Olha que giro, dá para ver. Covil do ginete. Não sei se consegue ver ginetes por aqui, mas é giro pelo menos. Assim vê-se melhor. Mais uma giro. Agora tive que parar um bocadinho a GoPro porque estava a ficar sem bateria. Estou aqui a filmar com o telemóvel. Vou continuar aqui, tentado aqui continuar no caminho. É um daqueles sítios que vale muito a pena para quem gosta de natureza, de passear. Fazer uma boa caminhada, não é muito longo. 3,6 km a andar faz-se bem. Mesmo para quem tem um nível baixo, não está muito habituado a fazer desporto. Não é muito exigente. Tem muitas pedras, por causa do caminho ser do tal muro. Há umas pedrazinhas irregulares aqui ou ali, mas mesmo nada de especial. É só mais de tropeçar do que propriamente de dificuldade de subir ou de ser o que seja. Mas faz-se muito bem. Estou a gostar. Enquanto nos passadiços do Paiva, os passadiços são muito maiores. Isto, a minha experiência de outro passadiço que eu tenha feito, foi só do Paiva por enquanto. Pretendo ir a mais. A maior parte é passadiço, tem umas zonas fora. Esta aqui tem esta parte que acaba por estar a andar um bocado em cima do marco histórico, que era o muro. Porque é giro também. E pronto, continuar a andar mais um bocadinho. Quando houver aí mais alguma coisa interessante, já cá apareço outra vez. De volta aqui com a GoPro. Já estou aqui a chegar ao fim. Comecei a ver aqui já ali o cais. Estou a ver ali daqui a lado. Vou tentar ampliar a imagem. Ali assim. Parece-me ter uma barca antiga em ferro. Está ali abandonada. e já estou a ver aqui a barca à frente. Portanto este é o final do trilho dos 3600 metros. Vou voltar para trás. Quer dizer, na verdade este não é fim. Este é uma parte integrante de um trilho maior de 12 km, acho eu. que é o trilho de Junas. Se não estou enganado. Não quero estar a dizer disparados. Se estiver enganado, eu vou corrigir. Mas para tiar. É isso. É o fim. A barca está ali assim. Este era onde se fazia a passagem de uma margem pauta através da barca. E acabou por ficar aqui também, como um marco turístico. Tem aqui o cais. Ali assim. Fazia a passagem da barca. Está ali outra barca antiga. Segundo o que sei, a passagem feita de um lado para o outro, para o outro de forma gratuita. Pela barca não tem nenhum custo acrescentado. Mas há uma barca bastante mais moderna. Dá para passar carro, penso eu também, de um lado para o outro. E o trilho, este em concreto, é o da barca da Amieira, chegou ao fim. Tem ali mais umas informaçõezinhas à frente. Vou lá ver. Só de uma de cuscar. Mas vou voltar para trás. Eu não vou fazer o trilho todo. Já vai ficar um bocadinho justo para mim hoje, de horas. Afinal, estava enganado. É o trilho das Jans. Está aqui assim. Nós começamos... Eu agora estou aqui assim. Começamos Algures aqui, se não estou enganado. Mas o trilho pode-se fazer assim todo por aqui. Eu sei que há uma parte que se pode ver igualmente o castelo. Castelo da Amieira, Lenda da Rainha, a barca. Mas hoje não vou fazer tudo. A extensão de percurso são uns quilómetros. Difícil. Meio. Quatro horas. Mais dois quilómetros e meio sobre o Vila Flor. Deve ser esta parte aqui assim. Circular. Talvez no outro dia, com companhia, venha cá fazer o percurso todo. Vai ser muito giro. Começar de manhã e visitar as coisas todas. Arte rupestre. Não sei se tem muita curiosidade em ver. Mas eu sei que lá atrás há umas zonas que estão submersas com a água da barragem. Mas não sei se há algumas zonas em concreto que se pode ver. Pronto, agora é hora de voltar para trás. Aqui já não tem mais nada. O trilho depois segue para a frente. E eu sigo para trás. Vamos seguir a viagem. Regressa ao carro. Está na hora de regressar aqui ao Passadiço. Abandonar o muro de Sirga, se não estou enganado. E vir até aqui. Eu continuo a achar que isto são marcas de gado que deve ter vindo daqui para baixo. As pegadas. E é pena vocês não conseguirem ver mas está ali a lua muito bonita lá em cima. E pronto, já estamos de regresso novamente aqui ao ponto central. O início é já aqui assim. Mas agora desta vez vou ali ver o observatório, ou melhor, como se diz em português, birdwatching. Que é lá em cima. Só dá uma vista de olhos. A ponta agora está aqui assim. E é isso. Vou só dar uma vistazinha de olhos acima. Vamos lá aqui então ao observatório. Tem aqui as espécies. Deve ser as espécies presentes no concelho. Andorinhas das rochas, burrelho pequeno de coleira, melroazul, bufo real, grifo, cegonha branca, cegonha preta, mergulhão pequeno, corvo marinho de faces brancas e a garça real. Deve ser a fauna assim mais importante e visível aqui na zona. Eu ainda só vi as garças reais. E vi, não sei se algum destes pequenos. Penso que vi um burrelho. Há bocadinho. Ainda tem aqui outro nível em cima. Vou lá ver não obstante. E pronto, esta é a vista aqui do observatório. Está ali a ponte. O baloice lilás. Está lá a andorinha. A andorinha, a borboleta em cima. A água. E uma paz tremenda. Está a valer muito a pena o dia. E este vídeo deve ser gigante. Mas pronto, logo sei depois de imitar o que é que fica. Vamos embora lá para baixo. Estão prontos para fazer comigo a travessia da ponte. Confesso que ela trema um bocadinho mais. Esta vai ser a minha visão o tempo todo. Nem vou filmar a minha cara que não há muito. É isto que vocês veem quando estão. Nem vale a pena olhar para baixo. Também não assusta assim tanto. Não tenho medo que isto caia. Tem aqui muitos cabos para me agarrar. Mas é mais ou menos. Estou bem. Estou um bocadinho otimista às vezes, se calhar. Estou abenando um bocadinho. Preciso ir com calma, com cuidado. Vou fazer aqui a travessia da ponte. Já está feita a travessia. Agora tentar não bater aqui com a cabeça e seguir para cima, para casa. Tenho que arranjar mais passadices, mais sítios para visitar este ano. Se alguém tiver algumas ideias ou conhecer mais alguns pode dizer aí nos comentários. Mais sítios para eu visitar, filmar e trazer aqui também. Dizer aqui adeus ao Baloiço e Lás Instagramável. Adeus. Até um dia. Adeus. E seguir viagem. E pronto pessoal. Estou a chegar aqui ao final do trilho. Trilho não. Trilho da Barca da Amirna. Passadices do Niza. Seja o que for, já nem lembro bem. A esta hora. Já se vi aqui a parte de trás do sol. Significa que estamos a chegar. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiz o possível para trazer o máximo possível aqui da experiência. E deste local. Para vos fazer transparecer o mesmo que eu vejo aqui. Pronto. Muito simplesmente é mesmo isto. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. E se quiserem subscrevam. Porque vão vir mais deste género. E de outros géneros também. O meu canal é aqui uma salganhada de coisas. Mas pronto é isso. Espero que tenham gostado pessoal. Até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas perigo. Estabele do vídeo. Estar no vídeo. Obrigado.